Quando tem raça aqui, o outro tem raça que sai sobre 200 milhões Ele quer esse curso Ele quer esse curso Filipe 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 Eita Eita Pior da linhagem Nada, nada Levanta, toma Ei, Luquinha, tá difícil mesmo, hein Não faz gol, caralho Ei, golaço, comando Olha o bebezinho aqui Que beleza, velho Pegou, ué Pode, hein, Fabinho Que piada, hein Ei, Luquinha, não perdeu É, Luquinha, não faz gol mesmo, hein Cortou? Vai, Xena Carvalho Cheirinha Opa, como é que é isso, Lu? Aí, Aril Olha já Que golaço, comando É, Aril É, Aril Deixa não, Dinomote Deixa não, Dinomote Deixa não, Dinomote Deixa não, Dinomote Se dessaia não Pô, sai seu golo, Luquinha, não Ai, Felipe Ei, Felipe Aí, Fabinho Aí, Fabinho Que beleza, Luquinha Que risco Bora, gente Bora, bora Bora, bora Vai acabar, Leo Já deu, hein Vai acabar, Leo Olha, Leo Teu Cílio tá indo embora, Leo Pode acabar É, Fabinho Acabou o primeiro tempo 2x0 pra Maréu 2x0 do comando